está chegando a festa que você estava esperando. Aniversário da empresa Caraval. Aniversário da empresa Caraval. Dia dezessete de junho, sábado. O estacionamento do Mangueirão. Atrações confirmadas. Alanzinho. Eu te chutei quando a raiva estava no ar. Banda AR 15. Maior saudade de todos os tempos. E frutos sensuais. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Aniversário do Caraval é sucesso, é histórico, é fenomenal. Ingressos antecipados e camarotes classificados de O Liberal no Boulevard e lojas Tilibins, Caraval e Bis, na maior festa da cidade. Você não é louco de perder, perder. Você não é louco de perder! Tom Máximo! O Homem do Alô! Uhum! O Homem do Alô! A evolução do som! Começou da etwa! Ah, quando eu te vejo, baby Tenho um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz de ter prazer Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itabaraty Canal no Youtube DJ Tomassim Pronto sensual vai estar no aniversário do Carabau Dia 17 do estacionamento do Mangueirão Hoje vai ter show que eu vou esperar Carabau Você meu príncipe que eu quero amar Então toca pra mim Me faz delirar O som da galera O som da galera vai fazer você dançar Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar Me convida você pra dançar Meu amor Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar Me convida você pra dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem curtir Vem agitar Carabau 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 Melhor seleção Vem dançar Vem dançar Vem dançar Então vem Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar E aí meu amor Vem dançar 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 Sorri pra mim, é assim que eu te quero Toda essa paixão é o que fica no ar Está no alfro do sensual Pra você não passa a demolidora tocar Premiere te faz errar Sonhar, dançar, Premiere Na noite pra você conquistar Sonhar, dançar, Premiere Tô tudo pra mim e você Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Carabao Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson DJ Tom Montando todo mundo pra dançar E vai dançando, e vai dançando É o Carabao da Baca É o Carabao da Baca Que a gente vai detonando Tomás Simão Vem que eu vou te mostrar Eu te chamo pra dançar E nesse ritmo não tem pra ninguém O céu Fique mais tranquilo Pra quem tu para E quando toque ele vai muito além Meu amigo Lailson Da conveniência L.S. O melhor da Marambaia Aqui É o som que conquista E pra galera É o pop som três vezes mais pra você Dentro do meu olhar Estou te convidando Vem com arrasto a pouco Qualquer um dos três já te botar pra dançar Vem assim Swing é do Pará Se não souber vou te ensinar É o Carabao da Barca É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode ser brega ou a Mason Music É pop e som que agora vai tocar É o Calipso paraense É o melhor ritmo que tem pra dançar Pode ser brega ou a Mason Music É pop e som que agora vai tocar O arrasta-fogo é quem vai tocar Eu vou só te amar Davidson Reis Eu vou só te amar Banda Willer Eu vou só te amar Máximo Paraenses, escutem DJ Tom, agora de frente com você E agora mano Vambora e bora mano Junta logo os teus panos E a baladeira o popopo já vai zafar Segura E passa logo o extrato Aquele passe-clope Toma teu moco e vamos logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher O biquiá misturado com maniçoba Falou com a garoroba Na viagem pra comer Essa Bahia é brava A embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem super rotação E a amiga Ana Maria lá do Pinto de Lanche Que tá aqui com a gente Pois só na vida só tem patriculação E aí Ana Pois tu chegamos no outro lado Agora com pé na cidade a fulham E aí meu parceiro Godzilla Toma uma rodada de cerveja bem gelada Pois tu quer é passar Toma uma rodada de cerveja bem gelada Eu vou te escondendo E aí Eu vou te escondendo Canal no YouTube DJ Toto Toto Máximo Aí DJ Toto Solta som Dia 17 É o adversário da nossa empresa Carabal No estacionamento do Mangueirão Fiz uma sequência da banda Fruto Sensual Que tal agora a gente chamar a banda A R15 pra cantar também um pouquinho Do que vai ser Na festa de aniversário Do Carabal Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sorriso a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você amor E aí? Vendo o sol se for As estrelas e a luz do ar E aí? Oi, testem E eu continuo só Pensando em ti E aí, Andarilho? E aí? Está tão frio aqui Aqui na barca? Está tão frio aqui Ação filé Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o bar Trazer você Te preciso Carabal 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 O furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Canta Canta aí Canta aí a R15Z Escuta Eu preciso de você Eu preciso de você Porque ninguém Diz pra ele Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me notar E aí meu parceiro Elivelto Escute meu grande amor O que sofreu o tempo Apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É isso tudo no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo E amigo Renato Júlio Tá aqui com a gente Lá do TKK do Renato Aqui É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar O adversário do Carabal Com a banda R15 Vai ser sucesso Carabal Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar Sorrindo para mim Carabal Longe de você Eu até eu tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti E vou crer estou Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar E a família Pé de pano De monar Curtindo o Carabal Carabal Quando te conheci Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter Meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Meu amigo preto do chope Tá na área Um abraço preto Te desejo além do prazer Meu amor Sou louco Por você Meu amor Sou louco Por você DJ Aloysio Limpeza Tá na área E aí Aloysio Meu amor Me diga onde estás O meu coração Chama por você Eu preciso tanto Te amar Te amar Te amar Curtindo a brindade Do mar O teu beijo Me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo Te amo meu grande amor DJ Tom Máximo O homem do alô Saco Compartindo você Disparando o sucesso É do Vega Pop Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Um abraço meu grande parceiro Wellington Plamplona Fico na esperança É o filho do Marival do Plamplona É o filho do Marival do Plamplona É o filho do Marival do Plamplona Você pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor Como é que é, hein? E nas loucuras Tom Máximo está gravando essa sequência E quando bate a tristeza Solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais O que é que ele é pra você? Sou grande amor da sua vida E a felicidade? Sempre vou te amar E aí, buchacha? Minha felicidade é você Banda AR15 Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor O que é que tu quer? Quero um carinho, um abraço, um abraço Canta aí! No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Te levo Me leva pro cinema Aqui Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao que me dá de prazer Me pegue no colo Diga que sou Andar de mãos dadas Chama, 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 chama Vem Vem Não faz isso comigo Eu Preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Dua guia de fogo Amor DJ L só tocar E juninho a medalhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som da guia de fogo Faz o S Com o super pop O ar de fogo DJ L só E juninho pop Mecaneu do seu conserto Super pop O lagueiro de fogo Crita o meu ar de fogo J-C-S J-C-S Faz o P Canal no YouTube DJ Massa Massa Eita que o carabal fazendo você dançar Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor Volte pra mim Faz o que preciso for Até te peço por favor Me diga onde você está Amor Que eu vou te encontrar Como é que é? Estou no som da galera Onde te conheci Esperando por você Curtindo o novo príncipe Deixa pra sair minha amiga Paula Lombardo Tá aqui com a gente Tudo que aconteceu Ensine o romance Alô princesa! Vai começar a esquentar a mortadeira! E toda hora, e toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora Eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Máximo! Tendo de esforçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso 48 horas em você Tinha E aí, Cláudio Potência? Sou do novo fã-clube Olha o meu amigo Boucher Eu sou do Tapanã Novo fã-clube E aí, Doutor? Super pop Aonde o H de Fogo vai Eu vou atrás Vai lá, Samuel! Eu sou do Tapanã Da galera do ponte O mais novo fã-clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do ponte O mais novo fã-clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do ponte O mais novo fã-clube Super pop Eu sou do Tapanã Da galera do ponte O mais novo fã-clube Super pop Galera do ponte Bora cantar, bora cantar, bora cantar, bora cantar, bora cantar! Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é tradição Vou pra night pra curtir um som Talvez não seja o melhor pra ti Mas princesa, olhe pra mim Você abalou meu coração Com esse jeito de me olhar Vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Não é gati tsunami Hoje eu vou dizer Tudo o que eu sinto por você Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos é com você E o DJ Tom vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia e uma animadei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Não abra sua boca pra falar de mim Pensando que vai falar por aí Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama E eu, eu não quero Quarentinho Por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Cale a sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver que Feito o que você fez Eu não O que faz com as outras E doida E doida, e doida, e doida E doida nessa E doida E aí você pensa em conversar ainda com ele ou com ela Vai Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia ter Eu vim com o Fabrício e a Paula Foi meu primeiro erro E da bolsa Laílson Da NS Bebidas Eu tentei E aí Lula E o Tobias Tarines Eu queria te atender Eu queria te falar Canta com o Tom Que se você... Canta com o Tom Como o Paixão É dois Que é uma máquina do teu Com o tempo Fazendo ele e você Paidão Boa! Esse carabal é boa loucura Carabal Eu vim Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe TV Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoa Uma manha de domingo Tocou no celular O que que tinha lá? Havia uma mensagem Que dizia assim Apenas os nossos planos De tudo que vivemos O que foi que você fez? Ligou pra saber se ele tava no carabal? Diz! Liguei logo pra ele Mas deu for a diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Eu quero ouvir só vocês Eu quero ouvir todo mundo cantando com o carabal Que pena acabou Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Carabal Não se entregar Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores E aí meu parceiro Meridina Mas veio você Esse tem nome e sobrenome Em todo estado do Pará, meu irmão Me diz amor Mas veio você Só quem vai pro adversário do Carabal Canta bem alto Um, dois, três Jovem 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 Mas tudo bem Sei Quem sabe cantar isso aqui Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu? Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Tá na hora Tá ligando pra ele Tá ligando pra ela Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro E esse é um pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Então diz agora pra ela Estou bem alto E estou morrendo Mais um pix É tanta saudade Chama essa vida Chama essa vida Alô vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Fiz dias que são tão frio E as noites me trazem A todo esse amor Joguei as nossas fotos Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Carabao! Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Não atenda Não atenda Não atenda Não atenda Não atenda Rakiado-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Rakiado-me Rakiado-me Memórias de um filme Me deixe sozinho Eu e o Carabao Vou te deletar Do meu coração Eu e o Carabao Vamos lá Suponha que eu sou Que assim Tira o seu mel Eu e o Carabao Eu e o Carabao Tô virado Eu e o Carabao Eu e o Carabao Eu e o Carabao Tô um olho pra chorar Tô Tô Aí foi o suficiente Pra inventar E eu só fui feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar por mim depois Olha nós aí Corações magoados sofrendo outra vez Ela virou ex Cada um pro seu lado agora somos ex Juju Paniquete Segunda-feira ela volta pro meu PV Desse amor E fazer de conta que ninguém errou Quando o pai Rivera está na área e ela soube do meu PV Começando outra vez Calha a boca, cacoeta Que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo em quartos separados Sofrendo um cara mal O perdido Então toca a tua Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que é que tu sente aí, hein filha? O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E eu? Eu preciso aprender A falar não por Pra esse erro gostoso Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim DJ Tom Mace Se eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu Dá o teu celular pra ele e diz assim, ó Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Eu posso falar? Escutar Se eu tivesse que ter Então eu vou falar Uma seria você A outra uma amiga sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Canta aí Canta aí Tá com saudade dele Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou mais Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou mais Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Quase tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma E amigo Cássio Dos prazeres Estar na área Precisa me escutar Alô Cássio E ignora E eu Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está com saudade E a nossa amiga Sueli Lovato Que está comemorando O seu adversário Aqui do Carabal Quantas vezes que eu quis O carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou E eu vou fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quando Tomásseme Eu puxei assim Você diz que não faz amor Com mais ninguém Não que não Está sofrendo Você foi meu amor Você foi meu grande amor Esse Carabal Esse Carabal Aqui da Barca É assim Não mudei Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolho ser feliz Carabal O mesmo endereço O mesmo apartamento E frente a igreja matriz Por isso Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei É com o André Riveros Do lado E o Rafael do Grumbix Do outro E quem tá no meio Pra frente Vai ser nossa DJ Açayag Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui O Internacional Imaginando chuva E a voz da gente Eu vou machucar Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Tá? Só um pouquinho Pra você Alô Como é que você está? Eu tô sem o Pix Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar E o parceiro O Everton O Everton O Everton O Everton Paulo Lobato O Abraça aqui Doutor Máximo É isso aí Mas Mas se algum dia Esse cara Te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora E o Batata Pode ser a compra Voltou Vou me importar Se o destino fez assim Ele tava só das casas top, né? Chorado eu sabia o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Porque você não veste Sua roupa e sá Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E ei Vai pensar nele, né? Enquanto você dorme Penso em Nós dois Depois do amor Ela quer bater um papo Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu O principal Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Se ciúme não te dá valor Se ciúme não te dá valor, filha Acabou Fala pra ele Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda que que eu te ame Ainda que que eu te ame Peraí Segura Tá na hora do teu máximo mexer um pouquinho Mexer um pouquinho com esse sentimento que tá ferido aí Se você quer esquecer Aquela pessoa que te magoou Você vai esquecer agora Agora Ou você esquece Ou você lembra de novo Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis DJ Agatha Olha aí essa aí Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Só o filé Assim não dá Assim não dá E ela vai estar do aniversário da rua de Couto O amor só é amor Quando os dois corações se unem Num só coração Num só coração Num só coração E o amor O amor só é amor Quando os dois corações se unem Num só coração Num só coração Num só coração A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu DJ Tom Quero um machado pra quebrar E aí meu patrinho, é que? Era acordado o sonho agora mesmo Desculpa o estranho, eu voltei mais por um do céu Como é que é papai? Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mulher suze Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo E onde eu vi algo azul DJ Tom Massimo The best production Number one in the city O dia amanheceu e o sol já raiou E eu estou a esperar Meu amor que foi embora E me deixou tão triste Carabal! Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Porque razão foi embora e me deixou Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Meu parceiro DJ Vitor Rocknoido Aqui na barca Curtindo o Carabal Um abraço Vitor Parou hoje Parou hoje A nenhum lugar Vou lá depois Se o meu gerente que tá ali em cima deixar Ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Amor da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto É tão gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá Não sei Não dá Ao te conhecer Pensei Que era pra valer Mas foi somente um sonho bom Que a gente não quer acordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou O meu pranto Que não Para de cair Paraenses Escutem DJ Tom Agora de frente com você O cara que se mete com uma maluca Ela avisa logo Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim DJ Tom Máximo Estou me sentindo do sol O direi Você não vai Onde eu chego E ele sai Não mereço O que você faz Não mereço O que você faz Não mereço Sofrer Somente agora Entendi Brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Com você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereço Meu amigo Bajinho É a primeira dama Cogindo o Carabal Não mereço Um abraço do Dô Não te quero Nunca mais Nosso amor Um caso complicado de se entender Carabal Por que razão Pois as tumbanas estragam o prazer É o Carabal É o Carabal da Barca O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas E o nosso amigo Nenê Lá do New Age O amor se fez Alô, bebê O amor se fez Manda Saigon Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que é O Alasimaxi Está aí Está no ar Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais Poderei esquecer Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Com toda magia Aqui É o olhar Que nunca mais Poderei esquecer Em toda canção Me declara Em toda canção Vou te falar Que te procuro Em tudo o que faço Ver teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz Me dizendo Te quero E se você não quiser Mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força Que há dentro Do meu coração Com todas as palavras Que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero E peço pra voltar Escuta essa canção E lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eita Carabao Tenho amor que passeia na noite Que dorme e desperta meu sonho Carabao É tão profundo que vai Consumindo meu corpo Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida Um amor que fará Porque eu nunca investeça Que me faz viver Prendo minha vida Junto da tua alma E assim vou seguir-te Junto às batidas Do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Não amou para mim não Você estava mentindo Máximo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim É o Carabao hein Daqui a pouquinho tem Carabao No Açaí Ibiruta Daqui a pouquinho o Carabao Lá do Açaí Ibiruta E você é o nosso convidado Domingo é Florentino No Jurunas E segunda-feira Pela parte do dia E Marituba E Marituba no Paraíso das Pedras E a noite na Viajão Com Alanzinho E a caixa de sapato E a caixa de sapato Aqui Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas essas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque eu vejo Bate forte esta saudade Bate forte e não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Jura Se os mares estão Minha amiga Bárcio Um dia vier E o Tílio Rei do adorado do Reino Pesso Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Mas eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Tu superior Carabal Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim, porque eu não vejo Carabal Entrou A palavra do sucesso Quando o casal está em crise Ela diz assim, ó Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Meu amigo O que foi que ele fez? Me traiu Meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim E não vai E a comitiva Do Vila Parque Alô Priscila Cabral Quer Lidiane Cabral Você mudou Toda a família aqui, ó E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Fala, filha Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar E você passar Me apaixonei Me apaixonei no teu No teu olhar Coração Chame nada, Janaína E o Diego também Saquei com a gente Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou E o coração Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Já já a gente vai Doce agarradinho Será que foi bom? Foi bom amar você Passar a noite contigo Foi bom demais De ter você aqui Tocando para mim DJ Google Você me fascina E enlouquece o coração Vem colar o teu corpo no meu E fazer de mim A tua mulher Vem meu amor Dançar com o Diego O amor está no ar Vem amor Dançar com o Diego A paixão está no ar Vem amor Dançar com o Diego O amor está no ar Vem amor Vem amor Dançar com o Diego A paixão está no ar O amor está no ar Sou feita de amor Por que me tratas assim? E agora meu irmão? Se aqui tudo acabou É melhor desistir de mim Ela cansou de sofrer E o cara não tá nem aí Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve 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 Você saberá Seus amigos me falam E ela diz pra ele Vê se me deixe em paz Caraval Vou sofrer Vou chorar Mas eu vou superar E você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração Dentro do coração E vou superar a dor Do que vivi com você Foi tão lindo Tão louco Você não vai encontrar Outra alguém como eu Que possa te tocar Te envolver pouco a pouco Aí, Jefferson Pop A música do homem Fazer você sair O Alassimácio Tá na área Nada no mundo Amor Vai ser igual a mim E o nosso amigo Bicho Marqueu bem E ainda tá na área E você sabe Que você Não vou sofrer Vou chorar Mas eu vou superar O que você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu quero respirar Um pouco desta ilusão E dentro do coração O que você me falou Meu bem Eu me disse Não quero mais te enganar Já sei como assim Nem que eu morra por ti Eu vou conseguir Mas sei que vou viver De ilusão Tá chegando o dia Está chegando a festa Que você estava esperando Aniversário da empresa Caraval Aniversário da empresa Caraval Dia 17 de junho Sábado O estacionamento do Mangueirão Atrações confirmadas Alanzinho Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no ar Banda AAR 15 Maior saudade De todos os tempos E frutos sensuais E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Badei por você Aniversário do Caraval É sucesso É histórico É fenomenal Ingressos antecipados E camarotes Classificados de O Liberal No Boulevard E lojas de libins Carapau e bis Na maior festa da cidade Você Não é louco de perder Verdeia Verdeia